Seus lábuns hoje é o que eu te perdi Seu louco, louco, louco Pode cantar assim Sem você, se acertar as estrelas Mas tudo, então É o que eu falo de ser possível Pra navegar, eu não Não tenho medo de perder você E a tristeza se afastar de mim A nossa vida é uma eslada tão bonita E sem você, não sei se você vai ouvir Tchau, tchau